Está afiando o ferrão para nos pegar, mas ele vai ser filmado agora. Ele não está achando nada bom. Aqui está o paró, aqui é onde vem a... O caldo vem lá, a garapa, cai nesse paró aqui e em seguida passa essa taxa aqui. A taxa. Isso aqui é a passadeira. Agora a gente passa o mel aí. Isso aqui é feito de cabaça, isso aqui é a chamada cuia. Isso aqui eles vão passando com isso aqui. Essas são as taxas. Isso ali é de botar a tiborna ali, colocar a tiborna que é para sair para ali. A tiborna é o resto que fica, a sujeira que tem na garapa. Aqui onde é feita a rapadora? O marimbano não pega? O que é? O que está o rosto? As colheres que é feita aqui para fazer a rapadora. Essa aqui? É. Essa aí. A mãe ajudou muito aqui, tio? Ajudou. Ajudou? Ajudou. Ajudou. Essa aqui é a forma onde coloca a rapadura. Era um pau muito monstro. Diz que dois homens foi buscar esse pau. Foi dois? Foi. Dois homens foi buscar esse pau e não conseguiu. E o nosso avô, que era Maria Ferreira, um pau santo, foi buscar e trouxe sozinho esse pau de vida aqui. Começa dali. Trouxe sozinho esse pau? Sim. Antes ele não era lavrado, ainda veio com a casca. Ô, louco. É. 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 Quando vocês filmaram, aí o vovô perguntou se vocês já tinham filmado a capela que ainda ia botar ou isso? A rapadura fica suja e lava para colocar nova rapadura, né? Aqui é. Daqui é para fazer rapadura. Aqui é a formália. Aqui é onde bota o corpo. Aqui abaixo, porque está um pouco entupido, aqui é onde fica a cinza. Depois o pessoal tira assim. Aqui ao lado está a planta da tibora. Do jeito que a gente bota a tibora lá, ela cai aqui. O pessoal apanha para dar fogo, para dar gato. Isso é uma ração muito boa. E aqui está o poeiro. Aqui é onde sai a fumaça, bota fogo lá e a fumaça vem sair aqui. É onde dá a chama para cozinhar a rapadura. Aqui, aqui embaixo está o rotor. Isso aqui não é vingente. Isso aqui é muito pesado. Aqui é o rotor. Isso aqui é o que puxa a gasa. Depois que a gente vai embalando aqui, vai colocando a gasa lá na máquina, né? a desfibradeza e atravessar. Faz a fibra do ciclo. Vai passar até cordas. Fazer outras coisas mais. Esse aqui é o tanque. É o tanque que usa a água. Dá o motor que é aqui. Então, vai guardar. Está indo para a casa de Severino Ferreira. Que mora aí desde o seu casamento há 46 anos atrás. O Severino Ferreira é o meu tio mais velho. É o tio mais velho. É o tio mais velho. Ele vai chegando agora do roçado. Todo cansado, seguido. Desce. 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 A gente está entrando, Luiz, você é o que disse que parece comigo? Acho que sim, né? Uma saudade de você mais parecia comigo, eu falei, você deve ser bonito. Parece mesmo. É filho de sobrinho? Estou filho. Estou um primo, né? Beleza. Aqui está, filho de Marinha Francisco. O retrato da nossa avó, a Teresa, que morreu com 92 anos. Aqui é o Mano, jogando bola, proveniente de uma bolada. Foi proveniente disso. Como que era o nome disso? Dimas. É o Dimas? Eu lembro dele, não estava no Paraná. Morreu novo, né? Aqui está o Rosado da Família. O texto. O pessoal está ficando velho, a vista curta.